Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão. E lembrando a vocês que esse é o canal que mais cresce, venha fazer parte do nosso canal, tá bom? Bom, e o nosso tema de hoje é, essa pessoa está pensando em mim agora? Vamos ver gente, se essa pessoa está pensando em você nesse momento? Traz a energia dessa pessoa pra cá pessoal. Vamos descobrir se essa pessoa está pensando em você neste exato momento. Bom, lembrando a vocês, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas. Vamos ver se essa pessoa está pensando em você nesse momento. Traz a energia dessa pessoa pra cá gente? Traz ela pra mesa de jogo e vamos juntos descobrir se essa pessoa está pensando em você nesse exato momento. É, gostou né gente? Muita gente elogiando o canal, muita gente deixando seu comentário, dizendo de qual cidade, qual país, qual bairro está falando. Tem outras pessoas contando a vida no comentário, eu peço pra não fazer isso, mas infelizmente as pessoas não entendem que quanto mais a gente fala nossa vida, pior fica. Para de se lamentar pessoal. Busca energia, busca energia, boa gente. No comentário não é local pra você falar da sua vida. São milhares de pessoas olhando esse vídeo. Três montinhos estão prontos. Vamos ver se essa pessoa pensou em você neste momento. Baralhinho, número azul, baralhinho azul claro, montinho 3. Montinho 2, o baralhinho branco. Montinho 1, baralhinho roxo. Faça a sua escolha, mentaliza. Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar extenso. Dê pause pra você realmente fazer a sua escolha mais devagar, tá bom gente? Bom, a opção 1, baralhinho roxo. Se essa pessoa está pensando em você neste momento. O canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. E vocês são os melhores inscritos do YouTube. É gente, que isso hein? Vamos ver aqui. Se essa pessoa está pensando em você neste momento. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Vamos descobrir. Pra você que optou pelo montinho número 1. Se essa pessoa está pensando em você neste momento. Sim. Está pensando sim. No que aconteceu aí. Você não sai do pensamento dela. Ela está pensando nesse corte que houve entre vocês. Está pensando em quem errou. Poderia ter evitado. Vejo que essa pessoa está se sentindo sacrificada. Longe de você. Esse corte realmente mexeu com você. Mexeu com essa pessoa. Esse desgaste. Vejo que essa pessoa vai querer marcar o encontro. Vejo que vocês vão conversar pra tentar sanar. Pra tentar resolver esse desgaste aí. Que está sendo ruim pros dois. Vejo que essa pessoa vai te mandar uma mensagem. E essa mensagem vai falar sobre o sentimento de vocês. O sentimento dela. E vejo você realmente dando uma oportunidade pra essa pessoa. E a dificuldade saindo do caminho de vocês. Aqui existe amor, gente. Essa pessoa descobriu que tem amor por você. E ela se encontra arrependida. Realmente ela está arrependida pelo que aconteceu. Pra maioria das pessoas aqui, houve um término. Houve um corte. E essa pessoa se encontra arrependida, tá pessoal? E ela está pensando realmente nesse momento nisso. Na falta que você faz. E você realmente tem uma importância pra essa pessoa aqui, tá? E aqui, hoje, nesse exato momento, ela pensa nisso. Nesse afastamento que houve entre vocês. E essa pessoa já está arrependida aí pelo que possa ter acontecido. Tá bom, pessoal? Este é o canal Língua do Oriente. Claro que não tem como combinar com todo mundo, tá pessoal? Por isso a importância de você fazer uma consulta particular. Chamada de vídeo. Uma consulta completa. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço. Especialidade na área amorosa. Lembrando vocês da promoção. Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Opção 2. Se essa pessoa pensou em você nesse exato momento. Se está pensando em você nesse exato momento. O canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Manda esse vídeo para quem você quiser, gente. Ajuda o próximo para você ser ajudado. Compartilha esse vídeo. Opção 2. Se essa pessoa está pensando em você nesse exato momento. Agora, no caso, né? Está pensando sim. Está pensando em te mandar uma mensagem. Está pensando em colher esse amor que essa pessoa sente por você e você por ela. Eu vejo vocês tendo o pensamento dela de ter um novo início com você. Um início com mais leveza. Um início com mais verdade. Um início com mais vontade de estar junto. Um início com mais sinceridade. Se a pessoa pensa demais em você. Tem sentimentos. Ela é uma pessoa que não fala muito o que ela sente, né? É uma pessoa que esconde o que ela sente. Mas é uma pessoa que realmente... Ela até é um pouco insegura quando está com você. Por quê? Ela acha que você é muito pro caminhãozinho dela. E essa insegurança deixa essa pessoa confusa. Mas ela tem muito sentimento por você e pensa demais em você. E vejo que já tem amor enraizado, tá, gente? Essa pessoa já tem todo um carinho por você. Tem uma prosperidade amorosa aqui. Já tem um vínculo. Já tem raiz entre vocês. E o desejo dessa pessoa é de formar uma família com você. Essa pessoa tem muito amor por você. E o desejo dela é ter uma plenitude. Ter triunfo ao seu lado. Eu vejo que essa pessoa, ela entende que ela é uma pessoa de sorte em ter você na vida dela. E por isso que ela quer unificar você e a vida dela, tá? Pra maioria das pessoas aqui, eu vejo um distanciamento ou até um bloqueio. Mas esse bloqueio acaba, gente. Porque aqui tem sentimentos, tá? Pode acreditar que vocês aqui vão se reaproximar. Assim que ela pensou em você no dia de hoje, nesse momento, tá, gente? Bom, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Lembrando a vocês da promoção, onde eu respondo 5 pessoas, 5 perguntas, por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio e pelo WhatsApp, tá bom, gente? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Opção número 3. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, nesse momento, no caso. Traz energia dessa pessoa pra cá, por favor. E vamos ver aqui, gente. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. E juntos vamos achar aqui, ó, ver a resposta das cartas. Opção número 3. Se essa pessoa pensou em você. Pensou sim, gente. Pensou com alegria. Pensou com alegria. Pensou com uma emoção bem elevada. Pensou com muito carinho. Pensou com muito amor. Veja essa pessoa aqui, é uma pessoa que a verdade veio à tona, gente. Essa pessoa tem sentimento por você, tá? Ela está no racional porque ela se recolheu pra poder pensar no que ela quer. E você faz parte, tá? Essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem aí, ou vai fazer uma viagem pra poder te ver. Eu vejo mudanças na energia de vocês aí. Quem tá separado vai ficar junto. Quem tá juntos vai ficar mais juntos ainda, tá? Eu vejo aqui essa pessoa com muita vontade de resolver qualquer coisa que possa atrapalhar vocês estarem juntos. Vejo ela se reaproximando de você cada vez mais. Pensa demais em você. Pensa em te mandar uma mensagem. Essa mensagem vai trazer pra vocês sorte, alegria. Essa pessoa tem muito amor por você, gente. E vejo ela trazendo uma harmonia pra essa relação aí. Quem está junto vai ter um noivado, vai ter uma aliança maior. Quem está abrigado vai ter uma reconciliação aqui, tá? Quem está solteiro, você vai ficar com essa pessoa. A energia tá muito forte pra você assumir um compromisso com essa pessoa. Porque existe amor aqui, existe verdade nesse sentimento de vocês. Muito bonito aqui, gente. Se você não tinha esperança, pode acreditar que você mexe com o coração dessa pessoa. Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Gratidão, um beijo, fui.